Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Ela teve uma noite ruim. Nem a água está conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela está grávida? Sim. Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levá-la de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. Eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha ele está aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Gina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. E Gata. Eu vou te pedir pra trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Tem como ficar seco nessa cidade? Tá. Vai nessa. Tá. Valeu. O que você falou, Prodina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que... Não era. Esse aquário é base de lobo? Acho que não... A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu com os vagalumes. Ex-vagalumes agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Puts, mudou alguma coisa pra você? Nada. Droga. Bloqueado. Dá pra cortar caminho pelo centro de convenções? Vamos tentar. Não. É forte manguem, não, não, não. Não. Perceira. Isso é ruim. Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Ae, cê me ajuda? Por aqui. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou... da gravidez? Olha, ela... com certeza vai te contar quando... pra cima do cabelo. Mais da última vez? Não vai ter nem da última vez. Ai, que nervoso. Tá todo mundo no negócio. Descobriram a cota toda. Não tirassem a gente de danada. Ae, confiança. Você tá parecendo eles. A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ser se a gente conseguir. Ae, confiança. Ae, confiança. Não, vai! Não, vai. Silêncio. Ae, confiança. Vai, não vai comer. Eu ouvi alguma coisa. Comigo. Vem. Eu te olho aqui. Não, não. Tem alguma coisa aí? Não achei nada. Cala a boca! Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 E agora, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai agora? Bora tentar por ali. O que é isso? 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 Isso aqui é um horror. O sangue ainda tá fresco. Bora voltar pra rua. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele tá fazendo a 90s de 20s. Não se realizes você podeuggle. O que é isso? Ele não pode acumular por 70s de 21. O corpo ele chosen e... Ele não pode acumular a força e apenas e交har uma coisa. O que é isso? O que é isso, a chance? Todo mundo vai. Acabou! Acabou! Fim! 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 Acho que esse foi o último. É. Isso aqui me faz gostar de Jackson, cara. Eu também. 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 Acho que a Eve escolheu o aquário após, só porque é difícil chegar. Talvez. Puts, como a gente vai atravessar isso aí? Podemos usar aquela pia. É longe pra cacete. Ou usamos aquilo? É, bem melhor. Vem, por aqui. Vamos tentar por aqui. E aí, qual é o plano? A gente apaga os caras e rouba o barco? Com certeza vamos roubar o barco. Se eles vão criar casa com a gente, aí é com eles. Tomara que a tripulação seja pequena. Está tudo destruído. Não me diga. Tá tudo destruído. Tá tudo destruído. Aqui. Peguei. Peguei. Por aqui. Bora. Por aqui. Bora. Vai uma mãozinha? Pronto. Vamos acompanhar. Merda! Vocês quatro, sigam pela ponte pra Marina. Os outros ficam aqui e esperam as ordens. Que porra é essa? É pra gente esperar aqui, onde o nosso pessoal leva a barra? Ordem é ordem. Deve ter gente lá mais do que suficiente pra pegar um sniper. Um... 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 Egh... Um... Olha só. Filha da puta! Ellie... Dá pra chegar na Marina por aqui? Não, a gente pegou o barco deles. Você ouviu, né? Tão falando do Tommy. Não dá pra saber. Quem mais pode ser? E se for ele, ele não vai mais estar lá quando a gente chegar. A Abby tá onde ele vai, então se a gente seguir... Se ele estiver em perigo. Ele sabe se cuidar. Meu Deus do céu. O melhor jeito de ajudar o Tommy é ir atrás da Abby. Se você for, eu não vou te salvar de novo. Então, boa sorte pra você. Então, boa sorte pra você. Sim. O motor tá pronto. Onde a gente fica? Afirmativo. Basta, aqui é a unidade Gama. Mandei quatro soldados pra Marina. Afirmativo, Gama. Vamos repassar pro comando. Aguarde novas instruções. Pronto? É a intrusa! Para ela! Peguei ela! Puta merda! Não deixe ela fugir! Ficou sem município! M***a, próximo! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?